Música Hoje eu convido você que gosta de natureza a se inspirar da melhor maneira possível conhecendo a casa dos paisagistas Drozentomich e Marcelo Dias. Contrariando o ditado de que em casa de ferreiro, espeta de pau, eles abrem a sua morada cheia de verde, de vida e de alegria e provam que as plantas complementam e valorizam a arquitetura. Música Gente, eu queria que vocês me contassem um pouco A história dessa casa, como é que foi a aquisição do terreno, como é que isso começou? A gente morava num apartamento e como a gente é paisagista, um apartamento velotado de terra e a gente queria cuidar mesmo do jardim, então a gente procurou um condomínio mas um condomínio que não fosse cheio de regras, fosse um condomínio mais livre, que lembrasse mesmo o interior. Bom, a gente já estava com a ideia de construir uma casa e a gente foi visitar um amigo da gente e ele tinha uma porta muito bacana na casa dele que ele tinha recebido de honorários que ele era advogado, de uma fazenda muito antiga e acabou que ele deu essa porta pra gente, a gente iniciou o projeto através dessa porta então a casa normalmente está muito rústica, tem muito concreto aparente, muita madeira inclusive a madeira foi toda trazida da fazenda, dos meus pais então a casa tem toda uma história assim, não é uma simples arquitetura Muita coisa aqui foi feita assim, não pensando no todo, mas pensando naquele momento naquela... Na afetividade Na afetividade, então assim, a mistura saiu gostosa Quando vocês se reuniram com a arquiteta, o que vocês pediram? Eu quero isso na minha casa Bom, a arquiteta é Marileia Mesquita Ela trabalha em uma empresa de arquitetura que é a NY E a gente reuniu, nós quatro, eu, o Marcelo, a Marileia e o Nasi que trabalha com ela também na NY Então a gente queria uma casa que fosse a cara da gente Uma casa pra receber amigos Uma casa que a gente conseguisse usar todos os ambientes, no caso aqueles ambientes fechados que a gente não conseguisse utilizar Fosse uma casa prática e muito aberta, que a gente gosta muito de natureza e queria ter muitos jardins na casa Inclusive até o nosso banheiro lá, na suíte tem uma jardineira praticamente dentro do boxe A gente tem visitas o tempo inteiro, né? De animais É muito bacana isso E as cachorras se divertem Você falou da estrutura, que ela é aberta Me explica assim rapidamente a estrutura física da casa A casa, ela é toda integrada embaixo Então a gente não queria aquelas coisas fechadas Então a cozinha é integrada com a sala Uma sala de estar, uma sala de visita E tem um home, que é junto com o escritório também aqui embaixo Tem um lavabo Tem a parte da área social, que seria também a piscina, a pondeque Quando você abre, isso aqui tudo integra? Exatamente E tem um espaçozinho gourmet O que é que não pode faltar numa casa? Uma cozinha boa, uma geladeira grande Plantas principalmente também, que acho que traz muita qualidade de vida Muito conforto visual, além de trazer conforto térmico também E vocês dois são paisagistas, mas eu sei que vem de profissões completamente distintas E eu queria um pouquinho da história de cada um Bom, tudo começou, na verdade eu sou dentista formado pelo FMG Sou paisagista também, pelo INAP Então uns 5 anos atrás, mais ou menos, eu já estava perto de aposentar Procurei fazer uma coisa que eu gostasse mais Então a gente tinha uma casa, num condomínio aqui perto Eu acabei fazendo jardim, sozinho, juntei com o jardineiro, fiz o jardim E fui visitado por alguns arquitetos E acabou que eles chegaram lá e gostaram muito do jardim Aí a partir daí eu vi que aquilo ali tinha muito a ver comigo Eu caí meio de gaiato Você é advogado Eu sou advogado Agora paisagista Também Também Eu acho que muitas vezes as pessoas ficam com medo das plantas De colocar planta em casa e virar uma escrava de planta O que vocês me dizem sobre isso? Hoje em dia, assim, quando a gente vai fazer um projeto Para um cliente, acho que o pedido principal que a gente chega nas casas Eu quero um jardim que me dê pouca manutenção, pouco trabalho Então hoje em dia a tecnologia é muito boa Que tem irrigação automatizada Que consegue fazer esse trabalho de irrigação Que você não precisa ficar molhando a planta todo dia Normalmente as manutenções são feitas mensais A gente normalmente quando faz um jardim também faz essas manutenções Para poder manter o jardim, a qualidade do jardim Algumas pessoas chegam e falam Ah, não quero um jardim, não precisa colocar irrigação Que eu vou molhar as plantas, que eu vou cuidar Existe uma ideia romantizada, né? Ah, eu vou relaxar cuidando do jardim E a realidade não é essa, né? Então assim, na primeira semana é legal Na segunda semana a gente vai dar sem paciência Na terceira você não quer nem saber de regar jardim Então, eu acho que o jardim tem que ser uma coisa para você curtir Não pode ser uma obrigação Então isso é possível? Com certeza, absoluto Não pode ser uma coisa para você curtir